O material recebido pelo Clube Madjede de Mucuba é composto por nove bolas e dois conjuntos de equipamento de 15 pares para cada. O referido material foi entregue em Climano na tarde de segunda-feira última. Na ocasião, Caefadino Manasse disse que a oferta visa motivar o Clube Madjede de Mucuba a representar com dignamente a propícia da Zambésia na fina flor do Campeonato Nacional. O importante é Madjede representar-nos com dignidade, representar-nos cada vez mais e cada vez melhor. E nós temos obrigação de como daqui da Zambésia, como deputado eleito nesta província, fazer acompanhamento também desta equipa. E viemos aqui dar este carinho ao Madjede com aquilo que podemos para que Madjede continue a representar-nos melhor no Campeonato Nacional. Além do Clube Madjede de Mucuba, Caefadino Manasse entregou a Direção Provincial da Juventude e Emprego de Esporte da Zambésia, material expositivo que será alocado aos distritos de Gurrué, Namaroi, Milange e Lugela. Eu trouxe seis pares de equipamento, dois pares para o Madjede e bolas, uma quantidade de bolas para o Madjede e para alguns distritos desta província. Neste caso, o distrito que já dei a comunicação à direção do futebol aqui ao nível da província e que vão fazer chegar. Importa referenciar que Caefadino Manasse é deputado da Assembleia da República pela bancada dos Camaradas, círculo eleitoral da Zambésia.